Pessoal, aula sobre teste de hipóteses, estatística. Nós vamos tratar sobre esse assunto, lembrando que a hipótese estatística é quando a gente tem uma hipótese sobre um parâmetro da população a partir da amostra. Então, você cria um hipótese sobre a média da população a partir de uma amostra. Será que esse valor encontrado é verdadeiro? Então, essa é a primeira questão que a gente tem que tratar. É a hipótese estatística. Por quê? Nós temos uma possibilidade de errar. O teste é exatamente isso. Nós temos uma regra de decisão que é apoiada numa hipótese principal, também chamada de hipótese nula, e numa hipótese alternativa ou secundária. Então, nós temos que considerar as hipóteses, uma principal e uma alternativa, considerando que existe um nível de erro. Você pode estar errado, que é o nosso nível de significância, que a gente chama de erro tipo 1, que é rejeitar a hipótese quando de fato ela é verdadeira. Em geral, a gente utiliza um nível de significância de 5%, é o mais usual na ciência. As etapas do teste estão aqui descritas. Nós temos que fazer a formulação das hipóteses, a principal e a secundária. Se o teste for bilateral, em geral, é igual. E, unilateral, a gente usa os sinais de desigualdade. O nível de significância seria a segunda etapa. Em geral, a gente considera 5% a chance de cometer o erro tipo 1. E a estatística do teste, a gente tem utilizado a distribuição normal. Quando o teste tem uma amostra maior que 30, a gente vai usar o Z. E quando é menor que 30, a gente tem que usar o T-Student, que é uma amostra menor. Lembrando que a gente vai estar considerando o sigma, já que se a gente desconhecer o sigma da população, a gente usa o 10 e o padrão da amostra. O passo 4 seria o valor crítico do teste. A gente vai ter que usar a tabela. Pode ser a tabela do Z ou a tabela do T, a depender do caso. E a regra de decisão final é se a gente aceita a hipótese principal ou se rejeita ela, baseada no valor crítico e no valor calculado. No final, é importante a gente fazer a conclusão. O exemplo que a gente tem está relacionado a uma pesquisa sobre ansiedade. A gente tem 20 pacientes. Por aqui, a gente sabe que ele é menor que 30. Vou ter que usar o teste T-Student. Os dados que a gente encontrou foram 10,8 para a média e o padrão desse grupo foi 2 pontos. Os estudos têm apontado, de forma mais geral, que a média é 10 pontos para um grupo de pessoas com ansiedade. Será que essa medicação que está aqui realmente está de acordo com a média esperada nos estudos? Observe que eles tomaram uma nova medicação e foram sujeitos a esse teste. Será que esse remédio está de acordo com os testes, com a maioria dos estudos? Vamos fazer esse teste com o nível de significância de 5%, que é o mais comum. Esse nível de significância também é muito chamado de valor P nos artigos científicos. Vamos aqui aos resultados. Lembrando aqui que já está tudo calculado. As hipóteses principais seriam ser iguais a 10 pontos. E a hipótese secundária seriam diferentes. Então, é considerado um teste bilateral. O nível de significância está bem claro no texto. Nós vamos testar com 5%. A estatística do teste, como é menor que 30, é um t-studant. Então, nós temos que calcular esse t-studant. Qual é esse valor? Vamos usar essa seguinte fórmula. A média amostral, 10,8. Nós encontramos. Menos a média que a gente espera da população. O sigma aqui, eu usei o desvio padrão amostral. Vamos fazer a raiz de N. N foi 20. Então, fazendo a matemática bem simples. O t calculado foi igual a 1789, né? Será que esse t nos permite afirmar que a média encontrada nesse novo grupo é igual à média populacional? Vamos ver aqui o valor. O passo 4. É o valor crítico. Então, a gente tem que ir na tabela, a tabela do T. Olhar os graus de liberdade, que é N menos 1. No caso, foi 20. Menos 1, 19. Eu vou lá na tabela. Graus de liberdade, 19. O meu alfa, 5%. Vou lá na tabela. Olho lá. Teste bilateral com 5% de alfa e 19 de graus de liberdade. A tabela aqui indicou que o T crítico é 2,093. Só uma lembrancinha. A curva T-Student, diferentemente da curva normal aqui em vermelho, ela é mais aberta nas extremidades, indicando que os dados têm um espalhamento maior. Bem, está aqui o passo 5, que é a decisão. Então, fiz aqui a curva T-Student, para ilustrar. O nosso T crítico é 2,093. Após isso, rejeita-se HO. Entre esses valores aqui, aceita-se. No caso, o nosso T calculado, que a gente calculou anteriormente, 1,789. Caiu na região de aceitação. Como 1,789 é menor que 2,093, não rejeita-se HO. Aceita-se HO. Finalizando, a conclusão é que aceita-se a hipótese principal. Logo, a média do grupo pesquisado é igual à média indicada pelos estudos, com nível de confiança de 95%. Então, a gente pode dizer que esse grupo, após essa remedicação, está atingindo um nível de ansiedade esperado através dos estudos feitos de forma mais geral para os outros pesquisadores. Então, a gente consegue, assim, fazer o teste, verificando que aquela medicação tem uma média igual à média esperada pela população. Obrigado.